O meu bom dia aqui a todos e a todas, em primeiro lugar agradecer a presença de todos vocês. Pedir, claro que mesmo, tendo a necessidade que pudéssemos vir aqui, porque é uma obra de grande importância no município de Caxias, mas que não tivéssemos os protocolos que exigiram pela Organização Mundial da Saúde. Eu quero agradecer ao nosso amigo, nosso irmão Caturazônia, porque no início da nossa administração, em 2017, nós precisávamos resgatar a imagem de Caxias, mas, assim de tudo, precisávamos criar pontos importantes que pudessem enlotecer o município. E naquele momento nós acreditávamos em que o turismo pudesse ser implantado aqui. De todas as cidades que visitávamos, muitas, ou a maioria de todas, era turismo fabricado, era turismo natural, a não ser onde funciona muito o ecoturismo. E começamos a pensar dessa forma. Trouxemos já no primeiro ano o nosso Natal iluminado, que foi, pôde, acima de tudo, mostrar a essência do povo caxiense, e mostrar que uma cidade do interior do estado do Maranhão pode, sim, se sobressaiar demais quando se tem um pensamento em conjunto que beneficie todo o município. E, assim, na época, o nosso secretário de Turismo, Católico, não era secretário de governo. Sentamos com o Paulo Rio, com o nosso secretário Morio, com o secretário de Turismo de Caxias, Fernando, e com o nosso secretário de Cultura, atorquirindo naquela época. Discutimos e acreditamos que esse era o caminho. Fizemos, mas só isso não bastava. Começamos a também incluir e pensar em algo também grandioso no município de Caxias, que foi o nosso mirante da balaiada, que teve a nossa graça satisfação. E eu estive na cidade de Belo Horizonte, como Católico, na cidade de Belo Horizonte. Já colocava o nome de Caxias, exposto ali, como das cidades que investiram no turismo, lá em Belo Horizonte, já foi um grande efeito para o nosso município, ora, nunca acontecido em toda a história de Caxias. Saí lá, grato, feliz, juntamente com o Católico, que conseguimos expor de uma forma natural, espontânea e bela no município de Caxias. Passou a ser conhecido e gerar curiosidade a todos aqueles que gostam do turismo. E agora, para complementar, já venho discutindo e conversando com o nosso secretário de Turismo, Católico Júnior, quando ele disse que na hora certa, nos projetos, que contou também com a ajuda do nosso secretário Júnior, para poder ver como aconteceu o último enchente, que a altura daria, para que pudesse elaborar um projeto à altura do nosso município. E eu me lembro muito bem das palavras que o Católico Júnior disse, o projeto para Caxias não pode ser pequeno, tem que ser grande. E a gente precisa enaltecer um outro lado da cidade, um outro ponto que a gente possa colocar Caxias no roteiro turístico e fazer uma volta inteira dentro do município. E agora, mais uma vez, a gente agradece ao nosso governador do Estado do Maranhão, Flavio Dino, que incluiu, e eu tive a oportunidade de estar na segunda-feira com ele, com o vice-governador, com o secretário do Estado do Maranhão, com comunicação, onde foi mostrado a nós os projetos arquitetônicos das grandes obras que estão para Caxias. A gente só escuta a nós, mas o projeto que eu vi da Universidade de Medicina é um grande projeto, um dos melhores e maiores projetos do Estado do Maranhão. A gente tem que agradecer isso ao governador, porque vai ajudar o município a desenvolver. Vi o projeto do Parque Ambiental, vi o projeto da Prata Família. E estava colocado em pauta que o restaurante popular, que leva o nome do saudoso argentino, iria funcionar lá no Rio Brasil. Ia contratar profissionais, não faça isso, governador. O senhor sempre foi disputar e eu queria lhe propor. O município adquiriu a União Autística Operária Caxias. Dá para fazer uma grande obra e um dos maiores e melhores, restando popular do Estado do Maranhão. Você é a opinião do povo? Sim, pois também é a minha opinião. Já está autorizado e vai começar a construção de imediato. Um projeto audacioso, por exemplo, que não só contemple o restaurante popular, mas além do restaurante popular, vai contemplar várias lojas para artesanato, para o nosso artesão. E aí você vai unir o útil ao agradável. Você vai ter o fluxo de pessoas se alimentando e automaticamente vendo o nosso artesão e valorizando o artesanato do município de Caxias. E essa obra vem como a cereja do bolo. Para enaltecer as grandes quatro obras, vai ser a quinta, que vai ser executada agora. E todas elas deverão, deverão ser entregue ainda este ano. Mas já vão iniciar de imediato. Pelo que eu ouvi do governador, deverão ser entregue este ano. Mas como obra de construção de civil, tem alguns obstáculos que podem acontecer de forma natural, mas há certeza que essas obras já iniciam de imediato. A própria Beira Rio já está autorizada hoje, através do serviço, já começar de imediato. E aí o município entrou com a conta partida. Que essa também era uma preocupação minha, do Paulinho, do Gato Leifúndio, e de todos que querem um município melhor. Que era o que faríamos com os lavadores de carro. Essa era a preocupação nossa. Chamamos eles, como sempre fizemos, de forma participativa. Vamos ouvi-los. E ouvimos a todos. Conversamos com todos eles. E encontramos na saída viável. Levar, levá-los para uma parte da cidade. O município entrou com a conta partida. Uma grande estrutura. Vamos pegar o do Rio. Vamos utilizar, retorna o filtro de limpeza, e ela vai retornar o Rio entre 97% e 98% pura. Isso para a gente. A gente enaltece o município. Vamos falar de valorização. Uma reunião sábado aqui, com todos os lavadores aqui. Para mostrar que o município tem interesse em ajudar o município, juntamente com a Câmara Municipal de Vereadores. Resolveu fazer a doação de 10 equipamentos de máquina de lavar carro. Nós vamos sortear entre eles, para que eles tenham um serviço de mais qualidade. E anexar a Vila Beira Rio e o Parque Esportivo, que vai ser entregue este ano também, eles vão ter muito mais fluxo para que possam exercer as suas atividades. E outro ponto que o município privou bem, foi importante. Eles serão permissionados. O município apresentará um documento que dará a eles a permissão de execução do serviço, exploração do serviço em lavar de carro, por 20 anos. E isso nós vamos encaminhar para a Câmara, para que a Câmara possa autorizar. Mas, acima de tudo, essa reunião hoje aqui é para enaltecer o que foi feito pelo secretário de Turismo, Catulha Jun, pela dedicação que ele fez, pela elaboração do projeto, por estar aqui presente, por acompanhar. Castilhas precisava de um secretário à altura. E hoje nós temos um secretário de Turismo que está dedicando o seu tempo para marcar um ponto positivo, mais que positivo e importante, para que nós tenhamos a cidade que a gente quer, da forma que a gente precisa, e ter orgulho cada vez mais. A gente sempre bateu que nós precisávamos resgatar a autoestima do povo cachense. E eu digo, a autoestima foi resgatada, e a cada dia a gente aprimora muito mais a valorização. Muito obrigado, Catulha Jun, e Deus abençoe a nossa licença também. Registramos conosco a presença dos vereadores Gentil Oliveira e professor Chiquinho, assim como também do secretário adjunto de Turismo, senhor Fernando Santos.